Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de Geografia, continuando sobre o nosso assunto que é a escola, não é isso? Então, vocês viram que a Tia Fernanda explicou que a escola é o lugar onde a gente conhece as pessoas, que aprende a respeitar cada um, que aprende a ler, a escrever, a brincar, não é isso? Que você aprende a fazer conta, conhecer os números, não é? Então, a gente aí também acaba se divertindo na escola, não é? Então, para a gente conhecer mais a escola, hoje é a hora da leitura. A Tia Fernanda trouxe um poema que fala sobre a escola, tá bom? Então, a Tia Fernanda vai começar a ler para vocês e depois nós temos umas perguntas para vocês responderem, tá bom? Então, olha lá, o poema de hoje é A Escola. Na minha escola tenho muitos amiguinhos, lá estudamos com carinho, fazemos silêncio na hora da aula, mas é só tocar o intervalo para o barulho começar. Brincamos com muito cuidado para ninguém se machucar. Nossa professora querida ensina com paciência, ela parece uma menina crescida, canta com alegria. Então, esse poema fala do que? Da escola, que lá você tem os seus amigos, que você estuda, né? Que você na hora da aula tem que fazer silêncio, no recreio, no lanche vocês conversam, brincam. Lá na escola, na hora do lanche, não há como brincar, porque hoje em dia a gente está lanchando na sala, não é isso, crianças? Mas na quadra, na hora da quadra, vocês vão brincar, vocês vão conversar, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o poema sobre a escola, né? Que fala também que a escola é um lugar importante. Depois aqui tem as perguntas, olha. Essas perguntas são todas pessoais. Então, o que vocês vão fazer com essa tarefa? Mandar foto para a Tia Fernanda corrigir. Então, olha lá. A escola em que você estuda é igual à escola apresentada no poema? Aí você vai falar se sim ou não e vai dizer o porquê. Por que que ela é igual? Ou por que que ela não é igual? Aí você vai colocar. Qual é o nome do seu professor? Qual é o nome do meu nome? Você vai colocar. Qual é a escola? O que a escola representa para você? Ou seja, a escola, o que que ela significa? O que que ela representa para você? Aí você vai conversar com a mamãe e ela vai te ajudar a escrever aí para a Tia Fernanda depois olhar, certo? Na outra página, para vocês entenderem um pouquinho, né? Sobre a história da escola. Vocês sabiam que antigamente, né? Ao longo, muitos anos atrás, nem sempre todas as crianças tiveram o direito de ir à escola. Lembra do ECA que a Tia Fernanda contou? Estatuto da Criança e do Adolescente, que está lá escrito que toda criança tem o direito a estudar em escola pública, tem o direito de aprender, não é isso? Principalmente crianças de 0 a 6 anos, não é isso? Só que antes não tinha esse documento, não tinha essa lei que assegurava a criança na escola. Muito tempo atrás, as crianças, elas precisavam trabalhar para ajudar os pais, para ajudar a família. Assim, o que que elas aprendiam? Somente o nome, alguns números, o que era importante para ela ajudar a família no trabalho. Então, muitas vezes as crianças não aprendiam a ler, não aprendiam a escrever, né? Sabiam, só escrever o nome, né? Depois de passar do tempo, é que foi segurar esse direito das crianças na escola. Porque criança não tem que trabalhar, ela tem que estudar, certo? A gente vai aumentar porque diminuiu, tá? Crianças. Então, deu para entender essa daqui? Então, olha, a criança, ela tem que estar na escola. Olha, adultos também podem voltar a estudar? Os adultos podem voltar para a escola para estudar? O que você acha? Se isso é verdade ou não? Você vai perguntar para a mamãe e vai colocar para a tia Fernanda. Esse desafio aqui, pessoal, vocês vão fazer no caderno de geografia, história e ciência, tá bom? Então, põe a data, põe a página, olha lá. Converse com os colegas e com o professor. Vocês não vão estar aí em sala, então tem que conversar com a mamãe, com o papai. E listem algumas dificuldades que uma pessoa que não sabe ler nem escrever pode enfrentar em seu dia a dia. Nos afazeres, no lazer e em outras situações. Então, quem não sabe ler e escrever, quais as dificuldades que ele tem durante o dia a dia, no seu cotidiano, que nós já vimos o que é o cotidiano, não é? É o dia a dia, o que ele faz, correto? Aí vocês vão fazer e vão tirar a foto para a tia Fernanda corrigir, ok, pessoal? Então, olha, faça com atenção a atividade. E a tia Fernanda espera que vocês façam a atividade com bastante capricho e enviem para a tia Fernanda olhar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, pessoal!